Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, quinta-feira, 23 de setembro de 2021, vamos falar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio pela Hipera Pharma. Nossa empresa de hoje foi fundada em 2001 com o nome de Hipermarcas, assumindo em 2017 a nova marca corporativa Hipera Pharma. Está listada no novo mercado da B3 desde 2008, é a maior empresa farmacêutica do Brasil em termos de receita líquida e é a única que está presente em todos os segmentos relevantes do varejo farmacêutico, com posição de liderança em diversas categorias. Possui o maior complexo operacional farmacêutico da América Latina, em Anápolis e Goiás, são 120 mil metros quadrados de área construída, onde atuam 3.700 colaboradores, com capacidade de produção de 17 milhões de endoses de sólidos, 40 milhões de unidades injetáveis e mais de 330 milhões de unidades de líquidos, cremes, óleos e loções. Na área de inovação, em 2017, criou o Inova, que é o mais moderno centro de pesquisa farmacêutica do país. No status investe, contação de fechamento de ontem, 32,87, mínimo em um ano, 26,79, máxima 37 reais. 3,66% de dividend yield nos últimos 12 meses, período que acumula valorização de 9,31%. Pagamento em juros sobre capital próprio, no montante de 194,7 milhões de reais, proporcionando 30 centavos por ação, ação de ticker IP3. A data com o próximo, segunda-feira, 27 de setembro, dá tempo de participar, com a data ex, terça-feira, 28. Pagamento até o final de 2022. E esse pagamento de 30 centavos, em relação à cotação de 32,87, proporciona um rendimento yield pontual de 0,94%. E agora vamos ao histórico de pagamento de proventos, 2017, com também os anúncios já para 2022. Dados do status investe. Em 2017, a Iperaforma pagou 0,65 em proventos, crescendo aqui até 2020, passando em 2018, 92 centavos, 2019, 96 centavos, ultrapassando a barreira de 1 real, 2020, 1,07 reais. Continuou crescendo, 2021, 1,17 reais, fechamento até o momento de 2021, anúncios para 2021, maior valor absoluto na série. 2022, são previstos esses pagamentos já, na casa dos 0,61 centavos, menor valor em proventos, entretanto, ainda são pagamentos parciais para o próximo ano. Já em termos de cotação, saiu em 2017 dos 32,42, caindo em 2018 para 28,42, menor valor nessa série, fechamento no ano de 18. 2019, voltou a crescer, 34,62, pequena queda em 2020, 34,25, voltando a crescer em 2021, cotação que usamos também para 2022, 32,87. Na casa aí, 2019, 20, na casa dos 34 reais, caindo um pouco em 2021, 32,87. Já em relação ao dividend yield, 2017, 2,01%, cresceu em 2018, 3,24%, caiu em 2019, 2,8%, voltou a crescer até 2021, 3,12 em 2020, 3,57% do dividend yield de 2021, o melhor valor dessa série. E para 2022, já garantido aí 1,88%. Lembrando sempre que pagamentos passados não são garantidos em pagamento futuro, e que utilizam o dividend yield como mais um indicador em vossas análises, não o único. E onde nós podemos acompanhar os pagamentos de proventos pela Ipera Pharma? Com certeza que no YouTube, em nosso canal, Quero Ganhar Dividendos, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também nos Twitters, Instagram e Grupo do Telegram, que são locais onde a informação chega ainda mais rápido e para participar do nosso Grupo do Telegram não tem mistério. É só acessar o link existente na descrição do vídeo. Também se cadastrando no RI da Ipera Pharma, área de relacionamento com investidores, onde cadastrando seu e-mail você passa a receber mensagens com informações atualizadas sobre a empresa, consultas em geral, dividendos BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou venda das ações, se você nos acompanha até aqui nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho e não esqueça o like, que é um gesto simples, mas que ajude o YouTube a reconhecer como conteúdo relevante, mostrando para mais pessoas e contribuindo para o crescimento do canal. Também se inscreva ou ative o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos, não perdendo oportunidades de pagamento de proventos. E nos acompanhe e interajam conosco nas redes sociais, compartilhe um vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos e não esqueça os comentários e as sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente noite de quinta-feira. Se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.